Continuando mais para Norte, chegámos agora à Praia da Azurara. Estamos já muito, muito próximos da Foz do Rio Ave. E aqui vimos a conversa com o chefe Oswaldo Rodrigues, que tem responsabilidades numa série de farolinhos aqui ao longo desta costa. A partir da pova, não é? Exatamente. Eu sou o responsável por nove farolinhos e uma boia. Nove? São dez assinalamentos marítimos aqui na entrada da barra de Póvoa de Varzim, na entrada da barra de Vila do Conde e também de Vila Chá. Eu há que faça a manutenção destes assinalamentos todos durante o ano e durante todas as semanas vou ver se eles estão acesos à noite. Uma vez por semana dou uma volta por eles todos para me certificar que isto está tudo a funcionar em condições. E pronto, depois é as manutenções normais, as pinturas, a verificação das baterias, as luzes, tudo isso. Tudo isso faz parte do meu trabalho. Bom, o chefe que ao longo da sua vida de faroleiro já passou por altos faróis e agora é responsável, enfim, por estas estruturas mais... Exatamente, exatamente. Isto aqui tem mais a ver com a balizagem. Mas era isso que eu lhe queria perguntar, porque geralmente as pessoas quando pensam nos faróis e nos farolinhos pensam sempre na luz enorme que avança para o mar para indicar os navios. Exato. Mas estes farolinhos têm aqui uma outra função, não é? Exatamente. Particularmente estes aqui. Exato. Isto é assim, os farolinhos principais, aqueles que atingem mais milhas náuticas, eles orientam a navegação ao largo da costa. Estes aqui estão mais vocacionados estes farolinhos e as boias, na entrada das barras, portos de pesca, marinas, varadouros, que é o caso ali de Vila Chã, e são muito importantes para quem frequenta a entrada destas barras e destes sítios que são perigosos. Há aqui muitos perigos e é uma forma de os evitar, é tendo os assinalamentos em condições. E aqui, especificamente na Azurara, e não é por acaso que estamos aqui a ter esta conversa, estamos aqui mesmo junto de um desses farolinhos. Nós temos dois aqui na Azurara, não é? Exato. E este aqui, passa-se percebido, é uma coluna metálica e, no entanto, é muito importante, não é? Exato. Especificamente aqui a entrada do rio Ave tem dois enfiamentos. Este aqui é chamado pelos pescadores do enfiamento leste e temos o enfiamento norte. Eles ao virem lá de fora, a navegar, primeiro guiam-se pelo enfiamento leste, que tem a luz verde, e depois vai guiá-los para as luzes vermelhas, que é o enfiamento que os leva a um porto seguro, neste caso para a entrada da barra do rio Ave. Nós vemos daqui também, da praia, esses assinalamentos, esse enfiamento da margem norte. Exatamente. Mesmo ali, a partir do extremo da barra. E é interessante, porque o chefe estava a dizer que aqui as luzes são verdes. Isto tem a ver com a diferença habitual entre o bombordo e o estibordo? Exatamente, isto tem a ver com a entrada da barra. Todos os portos têm o bombordo e o estibordo para as embarcações se orientarem. E uma tem uma cor vermelha e a outra tem a cor verde. Neste caso, a parte sul é verde, que é o estibordo, e a parte norte, que é o bombordo, que é vermelha. Tem que se distinguir uma da outra para eles não se enganarem. Exatamente, para saberem que é ali o bombordo. Então, aqui este farolim da azurara emite uma luz verde, não é? Exatamente. Qual é a característica? É este farolim e outro. Isto é um enfiamento, são dois farolins alinhados um com o outro, e a característica deles é dois segundos de luz e dois segundos de ocultação, o que se chama uma característica isofásica. E, chefe, e hoje em dia com os GPS, aqui os pescadores, enfim, os marinheiros que entram na barra aqui do AVE, ainda sentem falta destas estruturas? Olha, é assim, eu já tive a oportunidade de falar aí com pescadores aqui dentro, que frequentam aqui a barra praticamente todos os dias, quando o mar permite, aqui de Vila do Conde, e já tive a oportunidade de perguntar qual era o grau de importância destes enfiamentos. É como o senhor diz, hoje em dia já há outros instrumentos de navegação, o GPS e outros sistemas que eles usam nas embarcações, mas eles no inverno, se calhar com receio de alguma avaria desses equipamentos, ainda utilizam muito, eles utilizam mais no inverno do que no verão. No verão se calhar está mais à vontade porque o mar é diferente, mas tem a sua importância. Facilitam mais. Facilita muito, exatamente. Mas ou seja, quando estão mesmo preocupados, não é pelo GPS, é pelo farolim que seguiam. Não, não, não. É pelo aquilo que é mesmo eficiente e infalível, pronto. Muito bem. Chefe, dizia-me que além deste farolim, o enfiamento conta com um outro segundo farolim, é isso? Exatamente. Temos este aqui, que é o, este aqui pode-se chamar o farolim anterior do enfiamento e depois temos o posterior que é mais a montante, mais para dentro de terra. E fica aqui cerca de 200 metros um do outro, 300 metros no máximo. Erguido sobre um pequeno cabeça granítico, mais imponente e bem mais antigo do que o anterior, este é o segundo farolim da Azurara, o farolim posterior e faz parte, como o chefe nos explicava, do primeiro enfiamento de acesso à barra do Rio Ave. Primeiro porque o segundo é com efeito o conjunto de farolim que na margem direita, na margem norte, dão essa segurança no acesso ao estuário do Rio Ave. Estamos a falar com efeito de uma estrutura bem antiga. Ela deve remontar ao século XVII, exatamente da mesma época do facho da árvore que vimos no início deste episódio. Aliás, encontram-se muito próximos e no passado eles faziam em conjunto o alinhamento para o acesso à barra do Rio Ave. Estamos a falar de uma estrutura que, por isso, nos apresenta lá no topo um aparelho óptico e letrificado, que data já do século XX, mas inicialmente era outro tipo de fonte de iluminação que podíamos observar no topo. Também do século XX, data a aplicação destes azulejos que, intervalados com as faixas vermelhas, funcionam durante o dia também como um elemento de sinalização, um elemento de identificação, porque não só está no alto deste pequeno morro, como é perfeitamente distintivo para quem está ao largo esta mancha intervalada entre o branco, que reflete muito, nomeadamente, da parte da tarde, a incidência do sol na fachada aqui do facho e, por isso, facilmente identificado a partir do mar. Sim, é uma estrutura muito mais antiga do que os altos faróis que foram sendo erguidos na Ostra Costa ao longo do século XIX e do século XX. É também uma dimensão muito mais modesta. E, no entanto, durante séculos, estes farolins, estes fachos foram cruciais para garantir a segurança daqueles que passavam ao largo desta Costa Negra e queriam aportar nos poucos lugares onde esta Costa permitia. E, por isso, não tendo a monumentalidade dos faróis, estes farolins, pela sua importância, pela sua história, merecem ser preservados e merecem ser também conhecidos. Música 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 Música